Olha, o Papai Noel está chegando! É a cidade de Teresina se preparando para o Natal e, claro, você teresinense também precisa já entrar nesse clima. Isso gera muita expectativa para a nossa economia, para os nossos negócios e nós vamos falar sobre este e outros assuntos com Ulisses Moraes, que é superintendente da CDL aqui e vai falar a respeito do assunto na nossa jornada do Piauí. Superintendente, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Quero começar falando a respeito da presença do Papai Noel aqui na cidade de Teresina. Essa semana o Papai Noel chega na capital de que jeito? Chega através de uma parceria importante com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Coca-Cola. Uns dois meses atrás, foi uma coisa muito rápida, a secretária Janaína recebeu aqui na secretaria a visita do gerente da Coca-Cola, Pedro Arruda, solar a Coca-Cola e durante a visita ela falou, cadê o caminhão da Coca-Cola? Vamos trazer esse caminhão para animar o Natal de Teresina, vamos fazer um evento bacana. E aí a gente estava junto também e aí envolvei ali também os lojistas, o interesse dos lojistas é muito grande no Natal, né? E aí ficou definido, conseguimos esse apoio da Coca-Cola para trazer, não é um caminhão, são quatro caminhões, é uma caravana de caminhões, é uma festa lindíssima, muito conhecida aqui no Brasil e muito valorizada e faz um movimento em toda a cidade. E nós estamos muito animados porque vai ser o lançamento também da campanha de Natal da CDL de Teresina, que tem também a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o apoio da secretária Janaína e do governador Rafael Fontalas também. E onde é que a população pode ver os caminhões da Coca-Cola e do Papai Noel? Ah, em vários lugares, é um roteiro bastante extenso, mas ele vai começar ali, eu sei bem o horário de saída que vai ser do Teresina Shopping às 18 horas. Ele vai estar lá por volta de 17h30 e vai ligar lá e vai percorrer o Teresina Shopping nesse horário das 18 horas, em torno das 18 horas, e logo em seguida vai para o Mateus, subir a João XXIII e vai para o Mateus, depois ele volta, vai até o centro ali, vai a Igreja São Mendito, vai ao Parque da Cidadania também. Mas ele vai percorrer alguns lugares. Vai percorrer, depois no final ele volta, passa na frente do Riverside, ali por volta de 9 horas da noite, e no final também passa na Ponte Estalhada, que é outro ponto típico de Teresina, muito bonito, e tudo isso vai ser registrado, vai ser filmado e vai ser uma forma de abrilhantar o Natal da nossa querida Teresina. Olha, gente, quarta-feira, portanto, às 18 horas ali no Teresina Shopping, começa todo esse grande movimento, essa grande presença, que marca principalmente as crianças, a presença do Natal promovido aí pela Coca-Cola, pela CDL e pela Secretaria de Desenvolvimento. Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse apoio do Governo do Estado foi uma ação da secretária Janaína, que acabou nos procurando, a CDL também, para envolver os lojistas que são também beneficiários e fazem parte de todo esse processo do Natal, que também gera emprego, gera renda, tudo isso ajuda nessas ações, inclusive também com a própria campanha que a CDL também está fazendo em parceria, que é a campanha de Natal, onde nós vamos sortear carro, vamos sortear dez vale-compras de mil reais, e como sempre também ajudando a incentivar as compras durante o Natal, e não só as compras, mas também é um trabalho que visa o Oeste do Maranhão, é atrair os compradores do Oeste do Maranhão, com isso também ajudar a alavancar a geração de emprego e renda aqui no nosso Estado. Então é um grande ponto de partida, o dia 30 de outubro, para aquilo que virá para o comércio, para os lojistas, para os consumidores na cidade de Teresina. O que vocês estão esperando da movimentação do comércio e dos negócios aqui na capital com esse período agora de fim de ano? De fim de ano, nós esperamos que haja efetivamente, existem dois grandes eventos, a gente tem que falar também que vai haver a Black Friday, que é um evento que puxa muito a venda, ajuda a alavancar as vendas, também no mês de novembro, e logo em seguida começa o Natal, e a gente tem que ir junto e segurando a peteca para que a gente não perca o ritmo das compras e que as pessoas possam efetivamente encontrar as lojas abastecidas, as lojas com bastante estoque, preparadas efetivamente, e a CDL Teresina e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalham para apoiar o empresariado piauiense de forma que a gente possa ter o retorno e que as pessoas possam efetivamente comprar e gerar o desenvolvimento que a gente espera no nosso estado. A expectativa é de que haja crescimentos em relação ao ano anterior? Sim, sim, a gente espera sim. A gente sente que o país vem num processo de recuperação. Nós tivemos o episódio da Covid, da pandemia e tudo mais, e todo esse processo vem acontecendo de crescimento econômico e o Brasil vem se recuperando e as pessoas também estão recuperando sua capacidade de investimento, de compras e a gente tem sentido que o país tem efetivamente conseguido encontrar bons níveis de desenvolvimento econômico. A gente vai ter agora no dia 30 a chegada do Papai Noel, lá no Teresina Shopping, com esse passeio pela cidade de Teresina. você já se referiu a Black Friday, agora eu queria detalhar um pouco essa própria ação da CDL com o sorteio de um automóvel já no final do ano. Sim. Como é que as pessoas podem conhecer mais sobre essa possibilidade e participar eventualmente? É fácil, é só procurar a CDL Teresina, nós temos também uma equipe de vendas que vão ter 10 vendedores buscando os lojistas, oferecendo para os lojistas, todo mundo pode participar, nós já temos a confirmação de participação do Teresina Shopping, uma parceria antiga, parceria também com o Riverside Shopping, também já está confirmada a participação do Disseu Shopping, do Disseu Arco Verde e das lojas de rua, tanto do centro como dos bairros, todo mundo pode participar. E a vantagem é que com muito pouco a empresa participa e ela oferece ao seu cliente a possibilidade de ganhar um carro zero quilômetro ou um vale-compra de mil reais, que é muito bom no final de ano a pessoa, você também. E um detalhe a respeito dessa promoção é que a penúltima que nós fizemos, 20% dos sorteados foram do Maranhão, de 10 prêmios, dois foram do Maranhão, um de Caxias e um de São Luís. Dá um pouco dessa ideia da atração do Oeste, Maranhão. Dessa ideia da atração que a gente tem que ter. Teresina foi criada para isso, Teresina foi criada para ser um grande centro comercial e é isso que a gente tem feito também na CDL e na Secretaria, estimular e apoiar o comércio de Teresina também. Olha, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, Ulisses Moraes, superintendente da CDL, muito obrigado pela participação aqui. Eu queria que você me permitisse só lhe dar também informação que dessa visita da Coca-Cola, a secretária também conseguiu mais uma coisa importante, que foi a atração de uma empresa para se instalar no Polo Industrial Sul de Teresina e que já está se instalando com uma rapidez impressionante, porque é um processo sempre muito difícil, mas a Ecomax já está se instalando, ela alugou dois lotes em Teresina, lá no Polo Sul e está efetivamente se implantando e já está com o processo avançado para começar agora, já em dezembro. Até dezembro ela já vai estar fazendo reciclagem de latas, de pets e de tudo e gerando renda e gerando emprego também no estado do Piauí. Foi mais uma ação da secretária Janaína. Então, para que as pessoas possam entender, é uma espécie de fábrica? É uma fábrica, uma indústria de reciclagem, que ela estava implantada no Ceará em Natal e quando dessa visita, a secretária solicitou ao Pedro Arruda, ao pessoal da Coca-Cola, mas nós queremos que vocês tragam também fábrica para cá, que nós precisamos atrair investimentos. E aí, efetivamente, ele avançou, eu o tratei com eles lá e foi uma coisa muito rápida e nós conseguimos a implantação dessa fábrica aqui no Polo Industrial Sul de Teresina. Muito interessante. Olha, quem está acompanhando a gente também é o superintendente dos Correios, lembrando que os Correios também vão estar junto nessa ação lá do Teresina Shopping e do Papai Noel. Um abraço, obrigado pela audiência aí também aqui no nosso Jornal do Piauí. Então, é uma ação que vai realmente movimentar muito a cidade de Teresina e, olha, eu espero sinceramente que seja o momento das pessoas já começarem a entrar no espírito de Natal, pelas questões que, obviamente, são próprias do Natal, as espirituais, aquelas que nos levam ao encantamento e à necessidade de novos, enfim, novos ritos e novas posturas, mas também que seja um momento em que a gente possa compreender que quanto mais a gente consumir aqui, mais a gente desenvolve a nossa região e o nosso lugar, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. E lembrando, dia 30, agora na quarta-feira, a partir das 18 horas, começando pelo Teresina Shopping e todo terezinense está convidado a aproveitar essa bela festa que o caminhão da Coca-Cola vai fazer em Teresina. Muito obrigado, Ulisses, pela presença aqui, superintendente Ulisses Moraes, do CDL, muito obrigado por vir até aqui.